Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar Tua presença É tudo que eu preciso Meu precioso amigo Pra Te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a Ti meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas Me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si a minha dor E levou sobre Si a minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar 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 Jesus Jesus Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si a minha dor Jesus Jesus, nome precioso Jesus Jesus, nome precioso Jesus 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 Amém. 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 Amém.